O Compasso Day é um evento que a gente organiza já há diversos anos. A ideia é sempre reunir e propiciar um momento único em que as pessoas possam compartilhar seus aprendizados, trazer os nossos parceiros e fazer com que a gente possa cada vez mais criar soluções que transformem os seus negócios. É muito bom ver o evento de tecnologia da Compasso, a preocupação com ajudar o cliente a se transformar para ter uma jornada de sucesso no universo de tecnologia. Fiquei impressionado, com o entusiasmo das pessoas e conhecia mais as soluções de clouds, que é extremamente importante para a gente e para o mercado brasileiro. Foi muito legal esse evento, poder participar e interagir. Espero poder receber a Compasso em breve lá em São Leopoldo e que a gente possa desenvolver um trabalho bem legal juntos. Eu tenho certeza que esse novo mundo, essa transformação digital, a Oracle como um parceiro estratégico hoje para a Compasso, irá ajudar vocês levando tecnologia, levando inovação, que nós precisamos fazer dentro dos nossos clientes. O Compasso desse ano cresceu a nível de organização. Acho que a Compasso está todo ano inovando e tentando trazer uma experiência nova para a gente. É algo que nos motiva, como também a gente consegue ter a visibilidade de a gente ter uma evolução profissional. Então esse evento é de extrema importância. Te proporciona uma interação com o pessoal. Então fico feliz, independente de ser hoje na do Grêmio, sei que no ano que vem vai ser no estágio do Inter. Ninguém imaginava, assim, como torcedor gremista, que pudesse ter um evento da empresa aqui dentro. Porque a empresa é realmente uma empresa séria, uma empresa muito boa de se trabalhar e proporciona para a gente essas ótimas atividades. Obrigada, gente. Legenda por Sônia Ruberti